Vamos entrar desde já em contato então com João Branco. João Branco, boa noite. Olá, boa noite. Viva, como está? Tudo bem, obrigado. Acabamos por antecipar um bocado a conversa, afinal, vamos ver se ela vai durar. Sim, senhor. João Branco, eu quero agradecê-lo desde já o facto de ter aceitado o meu convite para estar aqui no programa, para falarmos, enfim, sobre a associação que preside, Coercos. Gostaria, no entanto, e como costumo fazer os meus convidados, pedia-lhe que me fizesse uma breve auto-apresentação, se isso não lhe dá muito trabalho, não é? Não, eu sou João Branco, não é? Vivo em Vila Real, sou engenheiro florestal, tenho 50 anos, sou casado e tenho 3 filhos. Basicamente é isso. E já não é pouco, não é? Já não é pouco. Claro. Já foram 50 anos, já cá cantam, não é? Pois, não é? Para quem não conhece, será difícil não conhecer, mas enfim, poderemos fazer uma breve também auto-apresentação da associação Coercos. O que é que tem feito? Enfim, um breve tutorial desta associação. Desde quando é que o João Preside, não, mas desde quando é que faz parte? Não sei se é desde a primeira hora, será difícil, porque teria que ser muito novo, não? Não, por acaso é mais ou menos. É? Eu, portanto, a Coercos existe desde 85, 86, agora não me recordo bem. E eu, por acaso, inscrevi-me na Coercos logo por essa altura. Mas depois andei afastado muitos anos, até porque primeiro era estudante, não é? Depois, quando era mais novo, tive uma empresa de prestação de serviços na área florestal e andava muito ocupado. e só depois há cerca de 10 anos, portanto, quando tinha por aí 40 anos, talvez um pouco antes, é que regressei novamente à Coercos e do qual sou presidente agora há cerca de dois anos e meio, mas já tinha estado na direção como vice-presidente dois anos antes. Portanto, estarei na direção da Coercos quase há cinco anos. A Coercos tem vindo, enfim, pedi-lhe um breve historial relativamente à Coercos, porque estive a dar uma vista de olhos também no vosso site, mas vejo, por exemplo, que há uma luta que tem vindo a desenvolver relativamente, perdão, ao Eucalipto e a sua, digamos, plantação em Portugal. É uma das primeiras lutas, parece-me, da Coercos. Como é que estamos, portanto, já estamos a chover um bocado no molhado, se calhar, não é? Mas não quero mais falar, digamos, pelo menos naquilo que aconteceu no verão deste ano. Sim. O que dizer, o que é que representa Coercos? Que balança é que faz de todos estes anos e daquilo que aconteceu este ano também? Qual é a sua... o que é que lhe apetece dizer, digamos, que contas é que faz no final disto, no momento em que estamos agora, aliás? Bem, realmente, Coercos sempre, desde o seu início, que lutou contra a eucaliptização do país. E toda a gente se deve recordar de umas imagens da década de 80, da GNR a carregar sobre pessoas que andavam a arrancar eucaliptos. Eu creio até que, inclusive, aqui agora anda uma fotografia a correr as redes sociais sobre esses acontecimentos, não é? É natural, é natural. Portanto, e a Coercos já esteve envolvida nessas campanhas logo quando foi formada. Até porque quando a Coercos foi formada, não era a Associação Nacional de Conservação da Natureza, era a Associação para a Proteção da Floresta e Fauna Autóctona. E, portanto, está muito ligada às questões florestais desde o seu início. Agora, em relação ao eucalipto em si, ele tem vindo a aumentar em Portugal de uma maneira bastante significativa e nestes anos, nos 32 anos que a Coercos leva, a área de eucalipto passou por uma área quase 5 vezes superior, ou 6 vezes superior à que era nessa época. Portanto, estão a ver que está a haver uma expansão muito acelerada do eucalipto, ao ponto de hoje, espero não estar aqui a dizer nenhuma asneira, mas é, porque não foi confirmar, mas hoje é a espécie florestal que ocupa a maior área no país. E, claro, quando essa espécie, a área que é ocupada, é claro que está a ser roubada às outras espécies, não é? Que são espécies muito mais interessantes do ponto de vista ambiental e do ponto de vista ecológico, como os carvalhais, como é óbvio, os sobreirais, asinhais e também pinhais. O pinhal tem sido a principal vítima do eucalipto, porque o eucalipto tem a sua grande área de expansão no litoral norte e centro de Portugal, e o que se tem verificado é que os pinhais dessas áreas, que eu ainda vi quando era criança e jovem, foram sido substituídos por eucaliptais. Eu lembro-me perfeitamente da região do Minho, que era cheia de pinhais, as chamadas bolsas, e assisti, com o tempo, essas bolsas serem, se transformadas em eucaliptais. E porquê? Porque as pessoas plantavam alguns eucaliptes, depois iam cortando os pinheiros, nos locais onde ficavam vagos os eucaliptes cresciam mais depressa, e depois, claro, há os incêndios, não é? E quando há incêndios, mesmo que haja poucos eucaliptos no meio dos pinheiros, o que acontece é que depois do incêndio o eucalipto cresce com mais força e mais rapidamente que o pinheiro e acaba por dominar. E, por outro lado, também as áreas de eucalipto depois tendem a arder mais, e, portanto, isto é um ciclo vicioso, que é quanto mais arde, mais eucalipto há, quanto mais eucalipto há, mais arde. Mas diga-me uma coisa, o Sr. Engenheiro Florestal, esta informação, quando, ali pelos anos 80, não é, em que o Quercus começou, digamos, a travar esta luta também, essa informação, estas coisas sabiam-se? Estas coisas sobre o eucalipto, repara, vamos lá ver. A questão aqui é a seguinte, nós temos que nos colocar um pouco na pele de toda a gente, não é? E, digamos, na pele de alguém que tem um pinhal, o João está a dizer muito bem, eu tenho 52 anos, digamos, somos quase mais ou menos da mesma idade, também me recordo perfeitamente dos carvalheiros, enfim, das bolsas, não é? Colocamos-nos na pele, digamos, de alguém que tem um terreno, que tem pinheiros, e que houve dizer que se plantar eucalipto, digamos que num prazo mais curto de tempo, digamos, obtém mais lucro, que é aquilo que toda a gente não há procura, não é? Não tendo a informação, digamos, que hoje em dia toda a gente tem, não é? Que os eucaliptos que mexem com as linhas d'água, que ardem muito mais facilmente, que, digamos, que a sua, as folhas e, digamos, todas aquelas cascas que caem no chão, não são, digamos, enfim, não são degradáveis do ponto de vista em que não há micro-organismos que consumam, aliás, aquilo. Esta informação, digamos, há a noção de que esta informação se sabia disto? E, digamos, terá havido alguém que não quis que esta informação passasse? Ora bem, isso é uma pergunta um bocado complexa. Não esteja à espera que eu lhe faça perguntas que não sejam complexas. Eu convidei-o para vir aqui ao programa para ver se me ajuda a perceber coisas que eu não percebo, não é? Muito bem. Em relação à questão dos incêndios, há informações e descobertas que são recentes, porque só quando nós obtivemos esta área brutal de eucalipto, que neste momento é cerca de um milhão de hectares, é que foi possível ver que realmente territórios cobertos de eucalipto provocam grandes incêndios, como aconteceu este ano e, portanto, não era possível verificar isso antes de termos esta área, não é? Agora, em relação a outras informações de que havia perda de biodiversidade, de que a questão da água, não é? Do consumo de água por parte do eucalipto, isso já se sabia, porque o eucalipto, apesar de tudo, já era plantado. Agora, é claro que as pessoas tentam ir para a cultura que lhes dá mais rendimento. Precisamente, não é? E isso foi um dos fatores que fez expandir o eucalipto, mas não foi o único, não foi o único, porque grande parte do eucalipto que nós temos hoje é o eucalipto que já nasceu sozinho. Portanto, e talvez isso é que tenha sido a grande falha do Estado e dos políticos e da sociedade, que foi não controlar a expansão do eucalipto, porque a expansão do eucalipto fez-se de forma descontrolada e desordenada. Portanto, foi uma expansão, digamos, selvagem, sem qualquer tipo de controle. E é óbvio que as empresas, o nosso setor do eucalipto é um setor que gera muita riqueza, não é? É um setor que movimenta muito dinheiro, contribui para o produto interno bruto, para as exportações, para o emprego, etc. E por isso é um setor que, de algum modo, tem sido protegido pelos sucessivos governos que nos têm governado. Com certeza recorda-se que nós até tivemos uns ministros que diziam que o eucalipto ia ser o ouro verde, ou o petróleo verde de Portugal, não é? Sim, essa frase não me é estranha, não a ouvi diretamente de nenhum ministro, mas essa frase não me é estranha, não é? Sim, essa frase é do ministro, Salveira, até foi do ministro Miramarão. E, portanto, como vê, havia mesmo a promoção do investimento no eucalipto. Mas podíamos agora chegar à conclusão de que o eucalipto acaba por não ser assim tão rentável, face, digamos, a todos estes prejuízos. Já não é ver para outros anos, mas só este ano? É sim, e para as empresas celulose é rentável. Claro, claro. Porque as empresas celulose dispõem, neste momento, de uma quantidade enorme de matéria-prima, portanto, eles nem sequer precisam de plantar. As empresas celulose só mantêm as suas áreas de eucalipto, que é para dizerem que têm eucalipto e para dizerem que tratam dos eucaliptos, etc., porque não precisam de ter eucalipto. Portanto, já há tanta área de eucalipto nas mãos de privados, que, portanto, eles têm uma matéria-prima que necessitam e muito mais. E em relação aos produtores, realmente há produtores que conseguem tirar rendimento do eucalipto, que são aqueles que têm a sorte dos seus eucalipteis não arderem no período em que cresce. E depois há aqueles produtores que não têm essa sorte, como aconteceu este ano, na zona de Pedrólgão, etc. E muitas vezes o ciclo produtivo do eucalipto é interrompido a meio por um incêndio. Mas isso parte do drama do eucalipto. Porquê? Porque o eucalipto, após o incêndio, torna a nascer sozinho e fica abandonado sem qualquer tratamento por parte dos proprietários, porque os proprietários não têm dinheiro para limpar as matas. Portanto, o eucalipto fica abandonado a crescer de forma desordenada e descontrolada e sem qualquer intervenção. E o proprietário, a esperança que ele tem é que não arda nos 10 anos seguintes para depois poder fazer um corte. Agora, e claro que temos milhares de situações diferentes. Não podemos também, porque temos proprietários, temos zonas, como por exemplo no Minho, onde apesar de tudo as áreas do eucalipto estão muito mais compartimentadas com campos agrícolas e com outro tipo de floresta. E por isso não é tão fácil de arder. E depois temos situações como as situações do centro do país, aquela zona do Pinhal interior, enfim, a zona da Aveiro, onde o risco de incêndio é muito maior, porque não há tanta compartimentação. 10 minutos no quarto agora, é a primeira parte do nosso programa, aqui na Santiago. Estamos em conversa com o Presidente da Quercus, João Branco. Mais uma vez, João Branco, boa noite. Boa noite. Estávamos a falar do eucalipto, creio que ainda poderíamos conversar mais um pouco, na medida em que me está, a ideia que me está a transmitir é que, digamos, o eucalipto acaba por, essa forma em que o eucalipto, digamos, se propaga após o incêndio, de uma forma como, creio que são palavras suas há instantes, descontrolada, não é? Quer dizer, parece que estamos aqui depois perante uma praga, não? Não, estamos mesmo. Estamos mesmo porque o eucalipto tem um comportamento invasor, não é? Nós temos uma lei sobre plantas invasoras, e o eucalipto não foi incluído nessa lei por motivos meramente económicos, porque realmente ele tem um comportamento invasor, isso não há qualquer dúvida em relação a isso. Eu não sou especialista na matéria, mas o João deve estar mais em cima, digamos, da jogada, para mim, também, expressão do que eu. O que é que houve, ouve-se falar de umas alterações, ouve-se muitas críticas a essas alterações, o que é que foi mudado para melhor, ou, enfim, qual é a sua opinião relativamente às alterações que foram feitas, digamos, na lei, digamos, no que respeita ao eucalipto? Bem, as alterações no que dizem respeito a essa lei, que, aliás, entrou em vigor, mas... Entrou em vigor não, foi aprovada, mas só vai entrar em vigor daqui a seis meses, talvez. Nove meses, mas julgo que são seis meses. Que é exatamente para dar tempo para haver mais uma época de plantação de eucalipto. É para ver o poder que a fileira do eucalipto tem em Portugal. Total, são os seis lobbies, não é? Os seis lobbies. Porque esta lei, para quem não se lembra, foi prometida no verão de 2016, também na sequência de incêndios florestais, não é aprovada durante 2016, nem em 2010... E depois, em 2017, quando é aprovada, a sua entrada em vigor passa para a seguir. O que faz com que possa haver mais uma época de plantação de eucalipto. E para quem não sabe, mas a Quercus sabe, porque teve acesso aos valores, o ano passado, portanto, na última época de plantação, porque as plantações, como é outono e inverno, esta época de plantação, 2017, 2018, não é? Mas em 2016, 2017, foram plantados em Portugal pelo menos 30 milhões de eucaliptos. 30 milhões? Pelo menos 30 milhões de eucaliptos, porque é o número de plantas produzidas com registro em Portugal. E este adiamento da entrada em vigor da lei não é um adiamento inocente, porque os viveiros, e nomeadamente os viveiros das empresas celosos, já têm mais de 30 milhões de plantas para fazer sair. E para ser plantadas este ano. E toda esta promessa de que iria ser mudada à lei, isto é um bocado como a história do Pedro e do Lobo, não é? O que é que aconteceu? As pessoas, ouvindo o Sr. Ministro da Agricultura dizer que ia mudar a lei do eucalipto, então foram a correr plantar eucaliptos antes que a lei mudasse. E este ano vai acontecer exatamente a mesma coisa. E, portanto, quer no último ano, e nós prevemos que este ano vai acontecer a mesma coisa, vai haver uma corrida à plantação de eucaliptos, tal como já tinha havido no ano anterior, exatamente por causa da tal lei. Agora, o que é que muda ao certo? Essa lei, na nossa opinião, não traz grandes mudanças, mas traz algumas significativas, e uma delas é que passa a ser necessário uma autorização para plantar os eucaliptos. E, além disso, também congela a área de eucalipto. Portanto, congela a área de eucalipto num milhão de hectares. Isso parece... Congela significa que há um milhão de hectares que vai deixar de existir, vai deixar de ter eucaliptos? Não, não, quer dizer que vai continuar a haver um milhão de hectares de eucalipto. Portanto, congela, a área não vai aumentar. É um bocado como a vinha. A vinha, nós para plantarmos vinha num sítio temos que arrancar no outro. E o eucalipto, teoricamente, vai passar a ser assim. Embora a própria lei já preveja algumas exceções, o princípio parece-nos bom. Então, vamos ver se as resultados... Então, deixa-me interromper, desculpe. Ainda voltando ao milhão de hectares, não é? Como referiu. E essa é a área que existe atualmente e é a área que não se vai mexer. Ou seja, vai continuar tudo igual, então. Vai continuar tudo igual. Mas, portanto, poderá não passar para um milhão e meio. Está a perceber? Portanto, essa é a boa notícia, porque fica... Ok. Ou seja, a boa notícia é que essa área não vai aumentar. Exatamente. Quer dizer, não vai aumentar com plantações autorizadas. Mas o próprio eucalipto não pede autorização para se expandir naturalmente. E, portanto, nós achamos que devia haver políticas mais ativas, não só de congelamento da área, mas também de diminuição da área. Portanto, nós nesta fase já... Portanto, a realidade ultrapassou a ficção, porque nem as empresas celulose, quando apresentaram os seus planos de expansão da espécie, em 1985, sonharam que alguma vez ia haver um milhão de hectares de eucalipto em Portugal. Para ter uma noção, as empresas celulose em comunicações públicas várias vezes apontaram como uma meta para a indústria de celulose ser sustentável, apontaram para 300 mil hectares, e está a ver que nós já temos uma área de três vezes superior à área que a própria indústria cria, digamos assim. E, portanto, neste momento é uma situação descontrolada e que afeta imenso o território e vai continuar a afetar, e isso liga-nos ao problema dos incêndios florestais, não é? Estes incêndios mortíferos que tivemos este ano, que era uma coisa que era inevitável. Era inevitável, era uma questão de tempo para isto acontecer. Ou, permita-me, era evitável se as pessoas não fossem tão gananciosas? Não sei, porque neste momento já não há, quer dizer, as pessoas já não podem fazer nada, porque os eucaliptos invadiram as suas terras. Não, mas quando me refiro às pessoas não serem tão gananciosas, no sentido de que, digamos, quem sabia, quem tinha conhecimento deste tipo de coisas, que o eucalipto poderia transformar-se nesta praga, e se não fosse essa ânsia, essa ganância de ganhar o dinheiro, digamos, isto poderia ter sido evitável nesse sentido? Sim, poderia ter sido evitável há 30 anos atrás, mas neste momento não... Portanto, há coisas que são mais ou menos inevitáveis, isto é um bocado... Também conheces as mimosas, com certeza, não é? Claro. Que é outra praga, quer dizer, é impossível nós controlarmos a invasão de mimosas, não há... não há hipótese, portanto, são as tais inevitabilidades, e aliás, já que estamos a falar disso, por exemplo, se for ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, já tem milhares de hectares de mimosa, portanto, a mimosa também é uma praga que está a substituir a vegetação natural do Parque Nacional. É claro que o eucalipto é em muito maior escala, é tipo uma mimosa, mas é em muito maior escala, e deixe-me dizer-lhe uma coisa que é uma coisa muito importante. Há outro problema do eucalipto, que é o futuro, porque neste momento o eucalipto alimenta a indústria de celulose, que é uma indústria que produz pasta de papel e depois produz papel. Mas o futuro da indústria de celulose é um futuro muito incerto, porquê? Porque as empresas de celulose estão a fazer grandes investimentos noutras partes do mundo, nomeadamente em África, por exemplo, a Navigator está com um projeto para plantar 400 mil hectares de eucalipto só em Moçambique, e aliás, em Moçambique já tem muito mais eucalipto, também plantado por outras companhias. Existem grandes plantações de eucalipto na América do Sul, e não é de todo um cenário fantasioso que um dia deixe de se produzir celulose em Portugal, porque a matéria-prima nesses países é muito mais barata. e, portanto, nós corremos o risco de um dia que não será um dia muito distante, das empresas de celulose fecharem em Portugal e nós ficarmos com um país cheio de eucaliptos que não se servem para nada. e isso é uma coisa real e que pode acontecer mesmo a curto prazo. E já aconteceu para o outro... João, deixa-me interrompê-lo, porque estamos quase a acabar, digamos, a primeira parte do programa. Eu não sei se, entretanto, tens de ter a disponibilidade para na segunda parte voltarmos um pouco à conversa, lá para as 10h15, 10h20? Se pudesse, por acaso não me dá muito jeito. Eres foi mesmo em direta, mas... Mas então vamos ter que ficar por aqui porque eu tenho que fechar esta hora as notícias que estão aí daqui a instante. Obrigado, António, pelo seu telefonema. Está bem. Mas não desligo que eu ainda volto a falar consigo, está bem? Está bem. Muito bem, foi a conversa possível com o Presidente da Quercus, estava passando a segunda parte, entretanto, antecipámos, mas foi uma antecipação assim um bocado em cima do joelho, como estão a verificar. Enfim, é a vantagem, e isso também é a desvantagem de se fazer programas em direto, mas é assim que aqui gostamos de fazer. Estava interessantíssima a conversa, vamos regressar muito provavelmente, acho que tenho quase certeza que regressaremos com o Presidente da Quercus, João Branco, para continuarmos, enfim, esta conversa, uma das próximas emissões do nosso programa. Vamos então para o intervalo, notícias às 10h, o respectivo bloco comercial, estaremos de regresso logo depois para a segunda hora do programa. Até já, boa noite, boa fim de semana. Tchau.